O amor que te vive sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Nem por razão Nem por razão Nem por razão o o o em você explicação nenhuma isso requer o coração bater forte e arder no fogo o hielo vai queimar pra você guardei o amor que aprendi vem dos meus pais o amor que tive e recebi e hoje posso dar livre feliz céu cheiro e ar na cor de um ar com a luz escala e está vou nascer no o 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